Alô, família! Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Aninho do Pescador, hoje vim trazer um vídeo aqui para vocês, família, a pedido de muitos inscritos aí do nosso canal, pedindo para mim mostrar como que eu faço a minha montagem da varinha, que eu faço as minhas pescarias de tilapia aqui na região, principalmente na nossa região, aqui na Represa Bines, mas também vai servir para todos os lagos, represas, pesqueiro também. Então é uma montagem top, show de bola, não é criação minha, já vou dizendo, tá? Eu assisto bastante vídeos de canais, inclusive canais de fora do Brasil, onde o pessoal é especializado também ali na pescaria de tilapia, principalmente tilapia nativa, tilapia selvagem, que ela é muito arisca, então tem que ser uma montagem, uma montagem leve, que não tem ali muita coisa ali para ela sentir peso, nem nada. Então essa montagem é a mais leve possível, né? O chumbo fica correndo solto e o melhor, né? Uma dica, uma dica primordial que eu vou deixar agora, vocês vão acompanhar esse vídeo, acompanha até o final, final, porque eu vou dar uma dica top para vocês no final, que vai ter muito resultado nas suas pescarias de tilapia, eu tenho certeza, certeza, porque a tilapia nativa, a tilapia selvagem, ela é muito manhosa, então qualquer coisa que ela sentir na tua linha, né? Ela vai largar a tua isca e vai, ó, zarpar. Então assim, assim, fica ligadinho aí até o final, não pula, tá bom? Não pula etapas, tenta acompanhar rapidinho, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Na explicação, na montagem ali, para não alongar muito esse vídeo, beleza família? Então fica até o final, tem a dica aí top, que eu vou deixar no finalzinho aí para você ter mais resultado, tá bom? Então essa é uma técnica infalível, né? Uma montagem top, que vai te ajudar muito, eu tenho certeza, beleza? Então acompanha aí família, e bora para o vídeo. Aô família, então vamos lá, vamos lá iniciar o nosso processo de montagem aqui, nossa montagem que está dando muito resultado, que eu costumo utilizar agora nas minhas pescarias e está dando bom demais. A princípio, família, eu vou utilizar, tá, uma linha aqui, ó, florescente, na verdade, ela está em outro carretel, né? E eu vou estar utilizando essa linha florescente aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor aí como que vai ficar o nó, tudo certinho, tá? Então vou estar utilizando essa linha, né? Nessa cor florescente, mas o ideal, família, é vocês utilizar sempre linha transparente, principalmente na pescaria de tilapia, tá? E eu utilizo no máximo a 0,30, e essa é uma marca que eu recomendo demais, Platinum XT, 0,30 milímetros, é boa demais essa linha, tá família? Então, é uma marca que eu recomendo, né? Recomendo porque ela é boa, né? Tenho utilizado nas minhas pescarias sempre essa marca aqui, e eu gosto muito, tá bom? Então, pode ir sem receio, utilizar sem receio, que ela é boa demais, tá? Não tem muita memória também, então, show de bola. Então, quando for fazer, aí, sempre faz com linha transparente. Eu vou fazer aqui com essa linha aqui, família, para vocês, nessa cor aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor. Vamos lá, deixa eu cortar a ponta aqui, para ficar bacana. Então, vamos lá, família. É... O pessoal me pergunta, né? E eu já vi bastante pessoal pescando, né? Em beira de barranco, e aí pergunta se essa maneira aqui, ó, de utilizar a chumbada na linha próximo ao anzol correndo aqui, se é bom, se é eficiente, se dá resultado, se não, se o peixe, né, manhoso ali, não vai sentir o peso tudo. Vou falar para você, família, pode até pegar, e já vi pegando, mas não é o ideal, tá? Deixar o chumbo na ponta, assim, do anzol, desta forma aqui, tá? E também a outra forma que o pessoal costuma utilizar bastante, família, é essa aqui, ó, amassar o anzol na linha, deixa eu parar aqui e mostrar para vocês, ó, amassar ele e deixar ele preso, assim, ó, na linha, distante um pouco do anzol. Também não é eficiente, por quê, família? Por quê? Vamos supor que o anzol está lá no fundo, o chumbo está aqui, né? Está no fundo também. Aqui está o anzol com a isca, a tilápia vem e começa a puxar, ela sentiu esse peso aqui, ó, do chumbinho, ela já vai soltar sua isca e já vai se debandar, ela não vai ficar. Então, a tilápia nativa, a tilápia selvagem, ela é muito manhosa, ela começou a puxar aqui, ó, puxou, sentiu esse pezinho aqui, ó, pronto, já é o suficiente para ela zarpar. Então, família, eu vou mostrar, né, um sisteminha top, top, top demais, que é o que eu estou utilizando, vou mostrar para vocês como que eu monto, tá? Então, vamos lá. Uhul, família, agora o que que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês o sisteminha que eu estou utilizando, top, e tem aquela dica especial no finalzinho aqui, que vocês têm que acompanhar até o final para não perder essa dica top que eu vou dar, porque vai te ajudar muito nas pescarias aí de tilápia, tá? Então, ó, como passou aqui por dentro aqui do anzol, ó, passar de novo aqui, ó, passou por dentro do olhar, ó, separa aqui mais ou menos um palmo, mais ou menos, ó, um palmo de linha para cá, tá? E vamos trançar aqui, tá, família? Ó, vamos trançar, ó, para trançar é simples, tá, família? Ó, vai dobrando com os dois dedão aqui, ó, ó, e vai trançando, tá vendo? Ó como que ficou aqui, ó, ficou um cabrechinho top. Aqui, se fazer uma pescaria, né, dependendo da região onde você mora, tem muito pacu, tambaqui, até traíra, dependendo, vai tá bem mais resistente esse cabrechinho aqui. E aqui, família, ó, tá vendo que a argolinha aqui embaixo, aqui, ó, perto do anzol ainda tá grande, ó, tá vendo? Próximo ao olhar, ó, a intenção é deixar o menor possível essa bolinha ali no pé do anzol, ó, então você vai abrir e vai fechar, vai abrir e vai fechar até, ó, até ficar desse jeito aqui, ó. Ó, vou mostrar para vocês, ó, como ficou, tá vendo? Fechadinho. Esse é o ponto, tá? E o que a gente vai fazer agora? Fez o cabrechinho, trançou, segura aqui na ponta, ó, segura aqui na ponta e vamos dar um nó simples aqui, ó, ó, passou um anzol, deixa eu passar um anzol aqui, ó, ó, passou um anzol aqui dentro, puxou, ó, nózinho simples, tá, família? Ó, ó, aperta aqui. Apertou? Vai ficar desse jeito aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui ainda não tá pronto, tá, família? Porque se eu puxar aqui, ó, se eu puxar aqui, vai desfazer todo esse cabrechinho aqui, esse trançadinho, então vai, vai virar um fuzuê. Então, o que a gente faz agora? Essa parte aqui, ó, de sobra, tá vendo? Essa partezinha aqui que sobrou, deixa de lado. Agora a gente vai fazer um nó aqui, ó, ó, na linha que vai lá na vara, na ponta da vara. Então, você vai vir aqui, ó, ó, vai fazer isso aqui, ó, vai dar uma, ó, passar uma vez. Duas voltas, duas voltas é o que eu costumo passar, tá, família? E vamos morrer com nó, ó, aqui nesse, nesse nozinho que a gente fez aqui, ó, ó. Ó, sempre bom, família, dar uma lubrificada, tá? Vou umedecer o dedo aqui, ó. Dá uma lubrificada pra não queimar a linha, ó. E aperta, ó, lá. Aqui já nos, já não desfaz mais, tá? Se tiver um alicate, é top, porque aí dá pra você utilizar o alicate pra apertar. Deixa eu pegar o meu aqui, ó. Ó. Ó, aperta bem. Aqui tá show, família, show. Tá pronto o nosso nozinho. Vem aqui, deixa eu tirar o anzol. Esse excesso aqui, ó, que ficou, família, ó. O excessozinho aqui, a gente vem e... Tira esse excesso. Corta. Aí, ó. Olha que show. Tá vendo? Ó. Cabrichinho aqui tá matador. Aí, o que a gente vai fazer? Vamos dar continuidade à montagem, tá? Aí, ó. Você separa, né, o tamanho da vara que você vai estar utilizando. Se for vara de 3 metros, sempre 3,10 metros, 3,15 metros, mais ou menos de linha. É sempre um palma a mais que o dimensional, o diâmetro da metragem da vara, tá? Aí, família, o que a gente vai? Vai vir com a chumbadinha e... Ah, uma dica top, que eu já vou dar também agora, é o seguinte. Sempre, ó. A chumbada vem aqui, né? Com o furinho. Eu sempre utilizo um prego pra dar uma alargada aqui, ó. Olha lá, ó, como já alargou aqui também. Olha como que tá o furinho. Antes de pôr o pé, o prego, ó. Dou uma alargada também. Olha como tá agora, ó. Show. Aí vem com a chumbada. Ó. Passei. Ó. Não passa, tá vendo? Não passa pro anzol. Para aqui no nó que a gente fez. Ó. E ó como fica correndo top, top, top. Ó. A tilápia vai puxar aqui, ó. Ó. Ó a chumbada. Olha lá, ó. Ó. Isso aqui é matador, família. Vocês não tem noção. Aí, geralmente, o que que eu faço? Pra não ficar batendo direto na linha, a chumbada. Eu utilizo isso daqui, ó. A miçanguinha. Pode ser uma miçanguinha laranjinha, uma amarelinha. Que também fica bem chamativo e dá top. Ó. Vem com a miçanguinha. Passou a miçanguinha. Vem com a chumbadinha. Ó. Ó que top, ó. Ó a montagem aqui. Show. Sisteminha. Top, ó lá. Ó lá. Aí. E aqui, ó. Ó como corre, ó. 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 Vou fazer aqui, ó. Pra vocês verem de novo aí, família. Ó. A tilápia pegou aqui, ó. O chumbo. Soltinho, soltinho. Tá vendo? Matador, família. É isso aí. Tá? E aí você vai lá na ponta da linha. Quiser colocar a boia. Peça com boia. Vem com a boinha aqui também. Eu, geralmente, peço com ponteira, tá, família? Não gosto de utilizar boia. Em último caso. Muito raro, às vezes, que eu utilizo boia. Colocou a boinha. Show de bola. Boinha. Sisteminha lá, ó. Ó o anzolzinho lá. Ó lá. Um palmo, mais ou menos, distância do anzol. A tilápia vem puxando aqui, ó. Olha que filé. Família, isso daqui vocês não tem noção. É muito difícil vocês perder uma fisgada. E a dica, família, que eu tenho pra vocês no final, a dica top que eu vou deixar pra vocês, que eu falei que, né, no início do vídeo aí que eu ia deixar, é o quê? Há muito tempo eu deixei de usar essa daqui, ó. Girador na linha. Já perdi muito peixe por conta disso. Muito, mas muito mesmo. Porque o que acontece? A partir do momento que você utiliza um girador, né, até mesmo o pessoal utiliza pra prender o chumbo, né, na linha, aqui, ó. Coloca o girador aqui, né, pra prender a chumbada pra ela não descer até o anzol. Então, o pessoal vai fazer chicote também, às vezes, chicotinho com dois anzóis. Acaba colocando o girador e eu já perdi muito peixe por conta disso. Porque, querendo ou não, vai ficar roçando a linha aqui, né, e você pode apoiar a linha aqui, ó, nesses ferrinhos que tem no girador e você acaba perdendo. Então, minhas últimas pescarias, né, eu excluí isso daqui da, 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 da minhas, dos meus equipamentos, das minhas montagens, principalmente, vara de mão, né, pra fazer pescaria de tilápia. Então, é uma dica que eu deixo pra vocês, não utilizar o girador pra fazer a montagem na pescaria de tilápia selvagem. Faz direto na linha, porque aí a flexibilidade vai ter a elasticidade da linha, né, direto na linha. Você vai perder muito menos peixe e vai ter uma resistência maior. E é isso aí, família. O vídeo de hoje é esse. A dica de hoje é essa daí, uma dica top pra vocês aí. Se você gostou dessa dica, se você não usava, começar a utilizar, manda pra gente como que foi sua pescaria. Se tiver sugestões também, é bem-vindo aqui no nosso canal. O que você quer ver de dica também, qual que é a sua dúvida, traz pra nós aí que a gente vai estar tentando trazer pra vocês aqui no nosso canal, tá bom? Hoje foi um vídeo de dica, espero que tenha ajudado vocês. Não saia desse vídeo sem deixar o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, que a gente vai estar nos incentivando a trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, tá bom, família? Então é isso aí, ó. Sisteminha show, top pra pescaria de tilápia. Beleza? E vamos que vamos. Até o próximo vídeo, família. Se Deus quiser, um beijo no coração de todos e tchau, obrigado.